Ah, Thelma, é mais difícil apanhar-te, eu acho que já não ia fazer aqui no estúdio, eu ia até a Tami com o microfone para poder entrevistar-te. Estava a ficar mais fácil. Estava a ficar, estava a ficar mais difícil, pá, tu deves estar com um ritmo estonteante, não é? Não, eu tenho sempre treinos de manhã e ao fim do dia, pronto, e entre os treinos tenho sempre alguma coisa para fazer, normalmente, e é complicado. Pois, não, tranquilo, pá, o que interessa é ter-te aqui, estás aqui, não estás? Não és um holograma. Não, conseguimos. Ok, boa. Diz-me uma coisa, estava curioso, há bocado estávamos a falar, estávamos a falar um bocadinho sobre o Judo, o Jiu-Jitsu, sobre as artes marciais no geral e estava a dizer que a primeira coisa que tu disseste foi, poxa, as pessoas sabem que eu não faço Karaté, e eu, como assim as pessoas sabem que eu não faço Karaté? Porque eu acho que durante muito tempo as pessoas têm a ideia, sabem que eu faço uma arte marcial, mas eu acho que pelos filmes e tudo, estavam mais habituados ao Karaté, não sei, não têm tanta percepção do que é que é o Judo, e então associavam sempre que haveria de ser qualquer coisa como o Karaté, e eu digo sempre que eu não dou pontapés, nem sucos, e acho que agora já têm mais percepção da arte marcial que eu faço, que é Judo, em que o objetivo principal é derrubar o Parcés. Tu disseste que houve um rapaz que chegou para ti e disse, eu faço Karaté, não foi? Como é que foi? Sim, eu estava a passar numa loja de roupa desportiva, e ele voltou para trás e disse, olá, posso Karaté? Eu faço Karaté, porque é assim, porque eu faço Judo, não é? Depois estava com uma amiga minha, começou a brincar com ela, a dizer para eu fazer uns truques, então mostra lá o que é que sabes, e ele disse, mas é que eu não sei fazer muito bem, e eu disse, mas nós não sabemos nada, porque não é isso que fazemos, mas pronto, ele entrou na brincadeira e fez, um bocadinho tímido e fez, achei engraçado porque se fosse eu não ia fazer, mas achei engraçado. E se estava agando a sequedas, tipo, tu a chegares ao pé dele a dizer assim, ok, faz lá, esse punho não está lá, tu tens que virar mais para a direita, mais para a esquerda. Mas é que podia ter feito isso, eu acho que ele estava convencido que eu o podia corrigir. Ah, ele queria a minha borração, era o que ele queria, ele queria tipo validação do género, olha, podes me ensinar. Eu acho que ele achou que eu podia corrigir, ele não me estava a pedir para eu corrigir, mas parecia que ele estava com medo de mostrar como se eu soubesse que ele ia fazer mal ou bem, e eu disse, para mim está tudo certo, porque eu não sei nada de karaté. Nós trabalhamos como, já era aquilo que eu estava a dizer há bocado, eu como trabalho como duplo, muitas vezes aparece mal, está a vir ter connosco, mas pronto, e depois dentro do mundo das artes marciais, já sabemos que isto é um mundo, não é? E depois é a malta que chega ao pé de nós, tipo, ai, nós somos, eu sou mestre das artes marciais, eu sempre das artes marciais, eu acho que dava um excelente duplo, e eu penso, então é exatamente aquele gajo que eu não quero, porque ainda por cima se estás habituado a ir ao ringue e a bater mesmo, tipo, imagina fazeres isso com um ator e ainda magoas alguém. E também deves apanhar aquela coisa de, pô, eu contigo não me meto, aquelas piadas sempre, apanho sempre. Hoje já te disseram isso ou não? Hoje ainda não me disseram, mas é aquela piada... Eu não vou ser a primeira pessoa, descanso. É aquela piada típica de, contigo não me meto, com ela tem que ter cuidado, e eu digo sempre, não, porque agora estou de férias, agora estou de folga. Luz, a gente vê a mesma frase, já tens... Agora estou de folga, digo sempre isso, agora estou de folga. Pois, como se fosse tipo do género, a comida vem mal passada, pronto, vou fazer-lhe um randório. Não, é sempre assim. Não, mas é de género, é qualquer situação. Eu acho também a maneira de, às vezes as pessoas interagirem, não sei, de meterem conversas, claro, é a forma mais fácil. É óbvio que eu não levo mal, mas é sempre a mesma piada. Diz-me uma coisa, com tudo o que se tem passado, e tu já levas, eu não quero enganar-me, diz-me quantos anos de carreira desde que tu começaste a competir. Começaste logo muito cedo. Eu comecei, acho, 14, 19, acho que já são 19, na outra vez disse mal, deixei para casa a pensar. Não sou a ouvir isto e pensas, fone, 19 anos, 19 anos. Tu há uma vez, dá-me ideia, e um bocadinho também pelas conversas que temos tido a tentar combinar esta conversa, este podcast, dá-me ideia que tu nunca tiveste tempo para respirar e pensar naquilo que aconteceu, ou seja... Não tive muito, porque eu entrei no Judo com 14, que já é bastante tarde. É tardio, não é? Para uma pessoa que, não vou dizer que é tarde, não entrem, mas é tarde, supostamente é tarde para a alta competição, para um alto nível. Entrei com 14, ou seja, quando entrei, já entrei num grupo que era um grupo forte, portanto, eu entrei diretamente na alta competição. Comecei logo a treinar praticamente sempre duas vezes por dia, treinos de alta competição, e comecei logo a competir a nível internacional muito cedo, um ano e meio, um ano depois, portanto, não tive muito tempo para assimilar. Quando comecei a ganhar, as coisas aconteceram muito rápido e não conheci outra realidade senão essa, portanto, nunca tive assim muito tempo para parar e assimilar muito bem aquilo que me estava a acontecer, ou o que aconteceu. Acho que há de haver um momento, quando eu sair da alta competição, em que vou ter mais consciência daquilo que fiz. É porque eu hoje recebi uma das perguntas, eu coloquei, nós não estamos a fazer, uma vez que nós queríamos mesmo apanhar-te a jeito, entre aspas, nós não estamos a fazer isto em direto, ao contrário do que costumamos fazer com os nossos podcasts, no entanto, eu recebi aqui algumas perguntas, e uma das perguntas, apesar de parecer, portanto, eu pedi no Instagram às pessoas para fazerem perguntas, e houve um rapaz, é rapaz novinho, por isso é que tu vês que a pergunta parece assim um bocadinho abrangente demais, mas tem aqui algo que se lhe liga, que é, quanto tempo demorou a teres a fama? Obviamente uma pessoa como tio não trabalha para ter a fama, trabalha porque gosta e tem paixão pelo que faz, e trabalha para os ipons, e para as medalhas, e para ganhar, e para pronto. Mas, quando é que tu, ou seja, tu ficaste megalómana também na questão de, obviamente, te levas pelo nome Portugal e a nossa bandeira mais longe, já foste, espero não me enganar, já foste 5 vezes campeã europeia, correto, já foste 4 vezes vice-campeã mundial, já foste aos Jogos Olímpicos 4 vezes, 4 vezes, e dos últimos trouxeste uma medalha de bronze, ou seja, obviamente que a tua fama inerentemente vai crescendo. Houve ali alguma altura em que tu pensaste, não, agora a malta reconhece-me na rua, quando é que isso foi? Sentiste esse clique ou não paraste? Não, eu comecei a ser conhecida, assim, não super conhecida, mas já conhecida, mais ou menos com 18, entre os 18 e 21, porque com os 18 anos foi quando eu fui aos Jogos Olímpicos e ainda era júnior, portanto foi aquela coisa sensação, não era suposto estar lá, consegui muito bons resultados nos séniores nesse ano, por isso é que me apurei para os Jogos Olímpicos e nos Júniors, fui campeã da Europa de Júniors e terceira no Campeonato do Mundo, e isso por ser muito nova, era a segunda mais jovem da comitiva portuguesa a ir aos Jogos Olímpicos, no Júdi era uma coisa histórica, quase impensava, e portanto isso trouxe-me logo algum reconhecimento, pelo menos nos jornais, comecei logo a dar muitas entrevistas nos principais jornais esportivos, mas assim, a partir dos 18 até aos 21, foi quando eu notei que comecei, logo aos 19 comecei a tirar-me das campeonatos do mundo sénior, e as pessoas começaram-me a reconhecer na rua, e depois também surgiram bastantes patrocínios nessa altura, e foi tudo muito de repente, eu não tive tempo para pensar em nada, aliás, eu nunca pensei em ser famosa, porque eu acho que na minha área, se eu fosse atriz, se eu fosse modelo, não sei, alguma coisa que eu trabalhasse na televisão, isso é importante, porque o sucesso depende também do quanto te reconhecem, e reconhecem o teu trabalho, a tua imagem, e no meu caso, não, as pessoas reconhecem-me por um trabalho que nada tem a ver com o expor-me publicamente, entre aspas, que é uma arte marcial, que é um desportado à competição, e portanto nunca foi o meu objetivo ser famosa, mas eu, por acaso, eu já conteste a história alguns vezes, quando eu era, tinha para aí 13 anos, andava no secundário, eu dizia sempre, mas eu não tinha este desejo, eu não sei porquê que eu dizia isto, eu dizia sempre que eu ia ser famosa, eu dizia sempre, um dia vou ser famosa, e a minha assinatura de hoje era a assinatura que eu fazia naquela altura, eu disse, quando eu for famosa, é esta assinatura que eu vou fazer. Trabalhaste também uma assinatura de general, isto vai ser imagem de marca. Não, eu tenho eu colegas, agora não tenho tanto, não tenho contato com elas, mas já as encontrei muito tempo depois, já quando já era muito conhecida, e elas lembravam-se disso, e eu pensava, ainda bem, porque as pessoas não estão a mentir, eu dizia isto, mas nunca foi o meu objetivo, até porque o judo não era um desporto muito falado, portanto, não podíamos ter essa ambição. Pois, lá está, estamos no país do futebol, eu não sei o que, a malta... Claro, agora falavam mais, mas na altura, estamos a falar há 15 anos atrás, ninguém falava de judo. Mas é engraçado que, pronto, obviamente uma pessoa percebe que a ideia não é, quero ser famosa, a ideia é, ainda vais ouvir falar de mim, ou seja, vou trabalhar tão duro e vou ser tão boa naquilo que faço, que ainda não vou precisar de me apresentar, não é? É aquele slogan do... Sim, mas não era, é isso, não era a minha intenção, eu queria ser, queria marcar o meu desporto, eu queria ser realmente muito boa, eu queria ser a melhor do mundo, e se eu tinha essa consciência que queria ser a melhor do mundo naquilo que fazia, que era um pouco também irreverência da idade, não é? E acho que foi isso também que me ajudou a ganhar tanta coisa, essa inconsciência de ser tão nova e de não pensar em nada. E é normal que as pessoas, por muito confiançudas, passo a expressão que sejam, é normal demorar algum tempo até ganharem essa confiança, por exemplo, o meu exemplo das dicas do Salgueiro e estar a fazer os vídeos e não sei o quê, até eu ganhar aquela confiança de, ok, eu sou alguém que posso te dar dicas ou não, foi um processo também para mim, e agora agora diz-me tu, nos tatamis e quando estavas a treinar e nas primeiros tempos, quando é que te deu aquele clique de, não, 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 eu tenho mesmo jeito para esta merda, eu posso mesmo, houve assim algum aluno mais avançado que de repente foi tipo, o que é isto, eu estou a conseguir... Não, porque eu acho, uma coisa que me ajudou e que foi positiva, é que a minha confiança nunca veio de eu ganhar, eu era confiante, eu sou extremamente tímida, se não estiver confortável, sou muito tímida, se estiver à vontade, falo bastante, mas... Até agora parece estar tudo ok, está bem, agora está tudo ok, mas normalmente se não estiver no bom ambiente, sou muito tímida e não falo assim tanto, se estiver descontraída falo bastante, mas só para dizer o quê, que eu sempre fui muito tímida, mas já era muito confiante, porque era extremamente competitiva em tudo o que, qualquer brincadeira que fosse, não interessava... Ah, és daquelas pessoas que até ia jogar a berlinhos passas... Discutia com tudo e com toda a gente e não interessava, queria ganhar, eu cheguei a competir com a minha irmã e nós discutíamos e, ou seja, eu não precisei de ganhar para ser confiante, eu era muito confiante e isso ajudou-me a ganhar, não foi o contrário. Então como é que é a telminha pré-ajudo? 14 para baixo. O que é que poderá ter levado uma pessoa a ser tão confiançuda? Não sei. No bom sentido, uma pessoa diz confiançuda como se fosse uma coisa, é ótimo. Eu sempre fui um pouco irreverente. Eres muito rebelde aí? Sempre rebelde, mas de uma boa maneira, não daquelas pessoas que fazem grandes loucuras, mas sempre brinquei muito na rua, sempre gostei daqueles desafios de saltar os muros, quem é que salta mais longe... Tipo parkour, já fazias parkour antes do tempo? Não, sempre... Eu digo sempre, por acaso, já fazia parkour antes de ter nome, para que você soubesse, eu na altura tinha ido para o parkour, se soubesse. Não, sempre subia postos, fazia coisas impensáveis, só estava grátis para ir dentro de obras, de prédios, coisas loucas, mas assim, nesse registro. Mas sempre fui de grandes aventuras nesse aspecto, de brincadeiras de grandes aventuras, e super competitiva e super confiançuda, sempre fui. Sempre fui. Se fossemos jogar... Uma vez arranjei problemas na escola por causa disso, porque passei pela equipa adversária, disse, não, nós vamos ganhar. E depois queriam bater a turma toda. E perdemos. Mas sempre fui assim, sempre gostei de desafios e dizia-me a mim isso para criar aquele clima competitivo. E nós, sentes que aqui em Portugal, e uma vez que tu agora tens estado, provavelmente tanto em Portugal como, se calhar até está bastante dividido o tempo entre Portugal e estáis-vos lá fora, etc. Tu notas que nós ainda temos um bocadinho aquela onda de... Ai, convencida. Estás a ver? Cada vez que alguém se torna... Cada vez que alguém vende a ideia ou diz algo, como tu estás a dizer que eu sou melhor, eu vou ganhar, etc. Que no fundo é o mindset de alguém que quer ser campeão. É complicado. Ninguém vai para experimentar ganhar, não é? A alta vai e quer ganhar. Eu acho que está melhor, sinceramente. Quando tinha esta conversa, quando comecei, eu acho que também por ter uma expressão muito séria, eu digo sempre, epá, a minha cara é séria porque sim, o que é que eu posso dizer? Tinha um ar muito sério e falava destas coisas de uma forma muito séria e às vezes suava muito. Eu já havia entrevistas minhas e dizia, não, eu apercebo. E suava a arrogância. Mas não era a arrogância, porque eu acho que há uma diferença entre seres confiante e convencido. Não é aquela... Seres confiante não significa que os outros não valem nada. Não significa que estás a tirar o mérito aos outros. Muito pelo contrário. Tu dás mérito às outras pessoas, mas tu achas que podes ser melhor e que podes ganhar. E isso é valorizar-te. E eu sempre fiz isso e sempre quis voltar com os melhores porque pensei... Pensava sempre, se eu ganhar os melhores, eu sou das melhores. Portanto, eu queria sempre, na competição nós temos os sorteios, eu queria sempre ter o privilégio e a oportunidade de lutar com aqueles que na altura eram os melhores para poder ganhar. Mas sim, sempre que eu dizia... Ainda hoje faço isso, eu sou assim. Mas sempre que eu dizia, vou ser campeã de Europa, este ano vou ser campeã de Europa. Eu fiz isso a primeira vez que fui campeã de Europa de juniors. Vou ser campeã de Europa. Sente um burburinho por trás. Agora já não. Porque agora, ok, já percebem, Thelma é assim, não. Há aqui duas coisas que eu estou retirando aqui. Há aqui uma coisa interessante também que é, obviamente, as primeiras vezes que tens que ir a conferências de imprensa, as primeiras vezes que tens que falar em público e não sei o quê, há atleta que está habituada ao tatame, ao judo e àquele tipo de pressão. Pronto, habituas-se a um tipo de pressão. Depois, de repente, há uma pressão completamente diferente. E, se calhar, as tuas capacidades de comunicação ou a tua vergonha social de estar ali em frente a uma câmara a ter que falar também faz com que estejas com um semblante mais carregado. E diz uma coisa que é forte. E a malta se calhar é tipo, olha, aquela arrogante deve ter a mania. Exato, mas eu acho que agora já não. Agora as pessoas já me conhecem um pouco melhor. Acho que não. Mas no início não foi fácil, mas também nunca me importei com isso. Mas sempre foste muito acarinhada, não é? De regra geral, a verdade é que... Agora, mais do que nunca, normal também, passado destes anos todos. Mas não me posso queixar. Acho que sempre fui ganhando cada vez mais o carinho das pessoas. Houve ali uma altura que foi depois dos Jogos de Homem-Picos de 2008 que eu acho que tinha mais essa imagem de arrogante e de convencido. Depois cheguei lá e não ganhei. E acho que aí as pessoas caíram mais em cima. Mas também tinha 21 anos. E se eu não tivesse tido essa atitude, eu nunca tinha ganho nada do que eu ganhei. Mas lá está, eu não estou a criticar as pessoas que têm um discurso diferente. Eu acho que o mais importante de tudo é tu seres fiel àquele que tu és. E eu não tenho medo de ir para uma entrevista dizer que eu acho que vou ganhar. Dizer o que pensas, já. Porque eu não tenho medo de falhar. Eu não tenho medo a seguir. Se não conseguir, depois tenho que lidar com isso. Então, e tenho, não tenho problema. Acho que se tenho uma personalidade suficientemente forte para admitir que penso que posso ganhar, que quero ganhar. E depois se não conseguir, pronto, não faz mal. Critiquem-me, eu lido bem com isso. Agora, não consigo fingir, mentir ou ter um discurso mais protetor. Não sei se esta é a palavra mais correta. Sim, sim, mais politicamente correto. Relativamente àquilo que vão ser os meus objetivos. Agora, não critico quem o faz. Porque lidamos com a pressão de maneira diferente. E depois as personalidades também entram em jogo. Mas eu agora acho que já percebem este meu discurso. E não estou a tentar exibir-me. É aquilo que eu penso. Eu penso que vou para ganhar, eu digo isso. E os teus mentores e as pessoas que estiveram sempre contigo, inclusive a patrocínios, etc, também nunca te cortaram as fases. Não, nunca me pediram para ter um discurso mais coerente ou mais protetivo. Porque eu sou assim. Eu acho que foi isso que me ajudou a chegar onde cheguei. Mas compreendo o outro lado em que as pessoas são mais reservadas em expor as suas expectativas. Não tem nada de mal. E cada vez mais a malta gosta de exemplos. Exemplos como o teu. Exemplos, sei lá, o Conor McGregor, que também fala, fala, fala. Mas as pessoas vêm tudo de jogar. Fala, mas fala. Mas ganha, pois. O Cristiano Ronaldo também diz o que é que acha que é o melhor jogador do mundo. Sou eu. Pois é. Ai, ai, que horror, que convencido. Mas sou eu. Eu acho que sou eu. O que é que a pessoa vai fazer? Vai dizer que é o outro? Não, não faz sentido. Se ele acha que é ele, eu também acho que é ele. Se ele acha que é ele, vai dizer que é o Messi? Não. Não faz sentido. Exato. Não faz sentido. Até tu começaste a fazer judo com 14 anos por causa da tua irmã. Sim, comecei a fazer. A primeira vez que eu experimentei judo tinha 12. Foi uma fase em que saí do atletismo. Ah, fazes atletismo. Mas tudo o que eu fiz, estamos para aqui, aqui, peças. Tudo o que eu fiz foi muito amador, porque em termos de organização era tudo muito amador. Atletismo era a modalidade que havia no meu bairro, literalmente. Pronto, vou fazer atletismo, gosto de correr, vou fazer atletismo. Tu és de onde, originalmente? Eu nasci em Lisboa, mas fui sempre criada em Almada, no Monte Caparica. Portanto, era uma modalidade que havia no meu bairro, fui fazer atletismo. Entretanto, o que eu sempre gostei mais foi de futebol. Fui jogar futebol durante dois anos. E foi entre o atletismo e o futebol que eu fiz umas alinhas de judo. Mas eu a primeira vez que experimentei judo foi porque tinham umas amigas na rua que foram fazer judo. E elas vieram-se que achar que alguém se meteu com elas na ala de judo. Eu nem fazia a mínima ideia o que era judo. E eu disse, não, vamos lá a defender-te. Ah, meter-te o género, tipo, mesmo a puxar por elas? Então, eu e a minha irmã entrávamos um bocadinho nessa onda. Não, vamos lá defendê-las. E eu lembro-me de fazer uma aula ou duas, não sei. Eu lembro-me de apanhar aquele período que eles iam de férias para comer a mim para a Lagoa da Albufeira. E depois, entretanto, comecei a jogar futebol, que era isso que eu queria. Mas eu era muito nova, tinha 13, 14 e jogava... Mas que clube era esse de judo? Esse clube era, eu na altura chamavam aqui, o Centro Parucrial do Cristo Rei, que era o clube lá da rua. Mas nós representávamos o Construções Norte-Sul, que era um clube noutro sítio. Então estavam todas à batatada no Centro Parucrial do Cristo Rei. Vamos lá fazer-lhes a folha. Era aquelas coisas dos meninos meterem-se uns com os outros, não era? Pois, é, é, é. E eu não vou lá defender as minhas amigas. Vão lá defender as minhas amigas, claro. Entretanto, fui lá, mas acabei por sair, a minha irmã continuou. Nisto eu fui jogar futebol, mas também pouco jogava, jogava só aqueles torneios da minha idade. Ainda ganhei um torneio que era o torneio Snickers. Snickers devia-me pagar para dizer isto. Tornei Snickers, que eu era contente. E depois ganhei também o torneio Coca-Cola ou Dida, já não me lembro que era nos campos do Benfica. Pronto, ganhei esses, foram os meus grandes sucessos no futebol. E entretanto, só treinava, nunca competia. E o que eu queria era competir. E acabei por pedir para o judo. Vi que a minha irmã estava sempre a viajar, estava sempre com o grupo de amigas delas e eu ficava em casa. E então, pronto, decidi fazer judo. Foi isso que me motivou. Porque a minha irmã também tem um alto nível no judo, não é? Sim, a minha irmã na altura já ganhava muita coisa. Entretanto, ela foi medalhada no Campeonato de Europa de Sub-23. Ficou em quinto também no Campeonato do Mundo de Juniors. Qual é que é a vossa diferença de idades? É um ano, mas entretanto começou a ter muitas razões e pronto, mais tarde acabou por desistir. Mas quando eu comecei era muito mais forte do que eu. Acho que ela tinha muito mais potencial do que eu. Mas pronto, entretanto ainda fizemos algumas competições uma contra a outra e era bastante competitivo. E pronto, e a partir daí, então, aos 14 é que tu levaste a coisa mais a sério. E quanto tempo é que demorou mais ou menos até te repescarem para a Seleção Nacional? Nós para estar na Seleção Nacional temos que ter resultados no Campeonato Nacional. Eu fui ao Campeonato Nacional, mas era o último ano de cadete, que na altura era há 15 anos. Agora são mais velhos os cadetes. Com 15 anos fiquei em terceiro no Campeonato Nacional. Esse ano praticamente não competi. Foi só isso. Depois, no ano a seguir, fui ao Campeonato Nacional de Júnior e ganhei. Foi aí que eu comecei a integrar a Seleção Nacional. Comecei a ir lá fora, ganhei uma ou outra medalha nesse ano. E depois estava num Campeonato do Mundo, em FKN9, na Coreia. E estava a ver... E ficava... Eu via aquelas atletas que nós sabíamos que podiam ganhar. E pensava, eu quero ser isto. Eu quero ser a pessoa que chega à competição e que sabe que vai ganhar. Não quero ser a pessoa que veio aqui e que eu vou para casa e ninguém sabe que eu estive aqui. Só se vira o meu nome no sorteio. Eu não queria isso. Eu queria ir lá e saber que quando eu entrasse no tapete eu podia ganhar. E vem-me estar a dizer à minha irmã, nós temos que ir para casa, nós temos que treinar mais. Nós temos que treinar mais. Não chega. Nós temos que treinar mais. E eu venho perfeitamente deste momento. E eu acho que aí foi o ponto de viragem. Depois desse Campeonato do Mundo, comecei a treinar ainda mais. Eu, por iniciativa própria, ia mais cedo para o treino. E saía... Depois ficava lá a treinar mais. E no ano a seguir comecei a ganhar tudo. A nível de juniors comecei a ganhar tudo a nível internacional. Fiquei em terceiro no Campeonato da Europa de Juniors. E fui campeonacional sénior. E era segundo ano de juniors. Foi aí que me deram a oportunidade de ir à seleção sénior. Foi a partir daí que as coisas mudaram para sempre. E como é que tu consegues gerir aqui uma vez que uma pessoa... Depois disto aqui é uma coisa que também é difícil de usear. Principalmente quando somos teenagers e não sabemos bem o que é que estamos a fazer. Toda a gente nestas fases em que ficou completamente louco e viciado e com uma paixão enorme e com vontade de chegar mais longe começa a cometer alguns disparates que pedagogicamente um professor, um mestre, neste caso, olha para ti e vê de género. Telma, mais vale-lhes descansar do que estás a fazer mais duas horas de treino. Mas tu tipo, ah não, não, não. E pronto, com a tua mente de ferro. Mas houve ali alguma altura em que sentiste que estavas a entrar, por exemplo, em overtraining, em que houve ali uma exaustão que foi mal gerida? Eu acho que isso aconteceu, mas foi já em sénior. Lembro-me de em 2000... Isso aconteceu-me em 2011, que eu literalmente fritei. Em 2011... Foi excesso de carga? Excesso de volume de trabalho? As regras na altura tinham mudado e eu tive que mudar o meu plano de musculação. Comecei a treinar muito mais de musculação devido à forma como eu pegava na minha adversária. Precisei de ter mais força. E então mudámos o plano de musculação. Comecei a integrar mais a musculação de uma forma mais presente no meu treino. E foram muitas, muitas, muita carga de treino. E eu exigir cada vez mais de mim, eu senti que eu estava completamente desmotivada. Acho que foi a primeira vez que eu pensei, acabou, não quer mais fazer isto. E foi em 2011. Perdi o primeiro combate no Campeonato do Mundo. Só para contextualizar e para as pessoas que nos estão ouvindo, eu acho que tenho uma noção do que é que estás a falar. Portanto, foi em 2011 que mudaram as regras e já não podias atacar as pernas. Em 2011, sim, não podíamos atacar as pernas. Então o meu estilo de judo... Porque o teu estilo de judo era muito baseado em... Agarrar pernas. Nós tínhamos que mandar as pessoas ao chão. Sim. E eu era muito forte, o meu ponto forte era agarrar as pessoas, agarrar uma perna e mandávase para o ar. Como é que chama esse catagruma? Não. Catagruma era uma delas. Catagruma. Ah, mas como eu sei? Eu sei. Eu era profissional nisso. Eu ganhava combates em segundos, o que não é nada normal no judo. Pena um fórico. Entretanto, as técnicas, as regras mudaram e eu passava a ter que agarrar mais nas golas e a ter que fazer técnicas diferentes. Precisava de mais força para isso. Ou seja, passas de uma técnica que requer mais agilidade para te enfiares por baixo, salvo seja... É que mudou tudo, completamente. Foi ter que reaprender. Literalmente, ter que fazer coisas que eu não fazia. E comecei a treinar, a treinar, a treinar, a treinar. E eu senti que estava... Que eu devo ter ficado em overtraining, porque eu estava farta de judo, eu não conseguia mais. E eu mesmo dizer, não, eu quero desistir do judo, acabou. Eu estou mesmo consciente que acabou. Isto foi um ano antes dos Jogos Olímpicos. Porque este reaprender deve ser... Agora é quase como deitar abaixo o castelo dominós e voltar a fazer tudo desde o início, não é? Aquilo que eu fazia não servia para nada. Já não valia. Não era válido, portanto... Qual é que foi a motivação por trás desta nova regra? É porque havia muitas lesões e malta lesionava-se e dava cá no joelho? Não, porque simplesmente eles diziam que nós estávamos a ficar... Estava a ficar um desporto muito parecido com a luta grega-romana. Ah... E eles queriam diferenciar... Isto é político, não foi? Sim, um bocadinho. Eles queriam diferenciar o judo. Queriam que o judo fosse... Se tivesse uma imagem mais clean. Pronto, e eles mudaram isso. E foi um processo bastante complicado. Por isso eu senti que em 2011, depois superei essa fase, mas tive um período que durante alguns meses não podia haver judo à frente. E em 2013, porque os Jogos de Olímpicos não me correram bem em 2012, e eu em 2013 estou naquela fase que quer provar, não, que ele não me correu bem, mas eu continuo a ser top e estava a exigir imenso, imenso, imenso de mim e senti que cheguei a um ponto que já não me estava a divertir nada com aquilo que estava a fazer. Foram dois momentos da minha carreira que eu senti, ok, queimou a ficha. Mas já viste, tu conseguiste dar a volta por cima. E já agora estavas a falar na musculação, a própria musculação teve que ser diferente, o que é que tens, que tipo de alteração tens que fazer? Tens de ter uma base mais forte, se queres trabalhar mais pernas, por exemplo? Não, eu por acaso, quando comecei a fazer judo, não havia ninguém, as pessoas de judo, nós até brincávamos, tinham um tronco muito desenvolvido e depois tinham as pernas muito fininhas. Perninhas, exatamente. Mas pronto, o treino altruou, as pessoas têm mais conhecimento e hoje em dia treina-se muito melhor e os corpos são mais uniformes. Mas eu sempre treinei muito pernas, eu punha uns pesos à volta, aqueles pesos que acho que as pessoas usam aquilo para fazer pesca. Não é pesca, como é que diz? Ah, a caça submarina, exatamente. Para levar lá abaixo, exatamente. Eu punha aqui a volta da cintura, fazia multissaltos, fazia muito treino com o corpo, muitas cordas, subia muito à corda, muita corrida, mas depois passei a ter que fazer mesmo treino de ginásio, muita musculação e eu não estava habituada a isso e foi uma carga muito grande. Foi nesse sentido, hoje em dia para mim fazer musculação é... Eu detesto fazer musculação, atenção, mas faz muito parte, é todos os dias. Isso é completamente transversal a quase todos os atletas de artes marciais porque há aquela coisa de... gosto de estar no ringue, gosto de estar no tatame, aí há ação. Para mim a musculação eu não tenho que pensar. A musculação é muito estática, não é? Uma coisa estática ao pé do que vocês fazem no tatame. Para mim tem que fazer força sem ter que pensar, é um bocadinho... Não tenho prazer nenhum fazer musculação, faço, porque não dá hoje em dia para fazer alta combustão para tentarmos ser bons no judo. Epá, quer lutar comigo, mosquita? Entra outra coisa boa. Para tentar... Vá, não vou matar. Para tentarmos sermos bons a alto nível não dá, não dá para não fazer uma musculação impossível. Pois, calculo. Eu tenho amigos meus, conheço-me da malta que praticou judo a vida toda e eles diziam uma coisa engraçada que era cá em Portugal quase ninguém treinava pernas, no entanto, no Japão e nos estágios japoneses e não sei o que, havias que eles têm uns pernões, uns troncos do caraças e eles sempre treinaram muito pernas que até deixava alguns tipo, será que isto é bom? Não, mas antes havia... O Japão, por ser um país muito técnico, havia o mito de que eles não treinavam musculação e hoje há muito mais informação, vídeos, gente, não havia nada disso, estamos a falar na altura que não havia YouTube, não havia redes sociais e então havia muito esse mito que os japoneses eram muito técnicos e não treinavam musculação, não treinavam ginásio e não, eles treinam muita musculação, treinam muito bem, fazem muito treino físico mesmo às vezes, depois de 3 horas de luta vão fazer treino físico e depois também têm muita massa muscular do próprio treino específico que eles têm, que eles estão desde pequenos a treinar 3 horas sempre, todos os dias ou 3 horas e meia e isso também desenvolve uma massa muscular específica para o nosso desporto. Ah, bolas, eu tenho aqui uma pergunta na cabeça, era relativamente a... Ah, bolas, mas vocês começaram a ter um... este acompanhamento da musculação foi algo que vocês começaram a ter mais tarde? Porque lá está, porque depois também há aquela coisa de ok, vou para o ginásio mas não sei bem o que é que eu hei de fazer. Mas é que isso é que o judo melhorou bastante porque antes o treinador de judo era o treinador que dava a preparação física também. Pois, e é muito old school. era muito especialista de judo mas não era tão especialista de musculação mas pronto, até percebi algumas coisas. Agora, hoje em dia, por exemplo, o meu treinador de judo também é o meu treinador de musculação mas porque é a área dele. A área da preparação física também é formada nessa área portanto, é bom conseguir conceber os dois. Mas, de um modo geral, agora há o treinador de judo e há o preparador físico. Há a pessoa que está responsável pelo treino de ginásio específico. Isso melhorou bastante. Ok. E tu, ali nos primeiros tempos, tiveste também quando foste então a chamada para a seleção tiveste ali uma pessoa que foi um mentor teu que foi o António Matias, correto? Sim, sim. Queres-me falar um bocadinho sobre a experiência que foi trabalhar com ele? Não, foi muito bom porque era uma pessoa com muito mais experiência quando eu entrei na seleção nacional tanto eu como a minha irmã para já foi ele que nos deu a oportunidade de ir à seleção sénior sendo que ainda éramos júniores. Nessa altura havia mais abertura para isso, para selecionar quem eles achassem que tinha algum talento, algum potencial. e então foi ele que me deu essa oportunidade se não eu não tinha ido aos Jogos Olímpicos de 2004 e assinou muitas coisas que podiam ser básicas entre aspas mas que eu não tinha noção nenhuma e mesmo a minha mente Porque era um talento em bruto, não é? Ele acabou por esculpidas dar as culpidas. Tinha muito talento mas era como se não percebesse nada aqui mas não sei como é que ganhei tanto, na sério. Até há alguma, até há um determinado tempo eu não sei como é que eu ganhei tanto sabendo tão pouco. Mas pronto, ele era uma pessoa também com uma super positiva eu lembro que nós fomos ao torneio de Paris que é o grande há vários grandes mas o grande são de Paris é que milhares de pessoas a verem, 16 mil pessoas é aquele que tu queres ganhar e eu era, foi em 2004, foi nesse ano e eu cheguei lá que ninguém fazia a mínima ideia de quem é que eu era como é óbvio vinha dos juniores era a minha primeira competição e eu lembro-me de ele dizer assim eles pagaram 60 euros para te ver e eu, certeza que não foi a mim mas pronto, eu era uma no meio dos outros que na altura realmente eram muito bons mas eu tinha essa mentalidade e eu acho que nós criámos logo muita empatia por causa disso porque eu era muito irreverente muito vou ganhar tudo e acho que era uma lufada andar fresco na seleção eu não tinha regras para com quem é que eu ia lutar eu não queria saber quem é que era não queria saber era campeã do que eu queria lutar quanto mais forte fosse melhor eu queria lutar com essas e acho que isso fez com que ele achasse que eu tinha o perfil para estar ali no meio daquelas todas que eu encontrei uma reportagem sobre ti tu ainda muita vitinha há muito tempo mesmo e ele a falar pá, eu ouvi tipo não, está aqui alguém que tem muita experiência em pedagogia e ele a falar e ele até falou de uma coisa já lá vamos que agora lembra-me do que é que eu queria perguntar a bocado é verdade estava só para fechar o tópico da questão da musculação foi nessa altura que tu também ganhaste mais peso porque houve ali uma altura em que tu passaste dos menos 52 para os menos 57 estou a dizer bem eu tinha eu comecei a fazer eu sempre fui menos 52 quilos mas com a carga de treino com as mudanças de corpo que é normal na mulher também nesta fase então mas nesta fase então de que as regras mudaram dos 18 aos 21 22 ganhei muito peso e perdia muito peso cheguei a perder 10 quilos era absurdo e isso a longo prazo tem consequências muito grandes no desenvolvimento não é igual portanto eu em 2008 faço a Jogos Olímpicos e já tinha decidido que ia subir de categoria não fazia sentir estar a perder 10 quilos 7, 8 já era demasiado então para não ter consequências a longo prazo decidi subir de categoria isso também foi uma pergunta já agora já que entrámos neste tópico houve aqui alguma pergunta também uma pergunta que fizeram que foi como é que tu lidas com as mudanças de peso como é que é esta coisa das pesagens então tu neste momento está nos menos 57 eu compito a menos 57 quilos em que nós fazemos a pesagem na noite anterior à competição e no dia da competição sorteio a viatória de 5 pessoas de cada categoria em que não podemos ter mais 5% do que o nosso peso ou seja eu tenho que ter 59 e 700 se for sorteado isto para evitar que as pessoas no dia seguinte tenham 7 e 5 porque acontece porque acontecia houve um ano que não houve essa regra e acontecia as pessoas terem 7 quilos a mais portanto a pesagem acontece na noite anterior normalmente às 7h30 a 8 é sempre à mesma hora eu pessoalmente não tenho muito peso a mais normalmente tenho 2 quilos e meio 3 ou seja 59 e meio 60 quilos agora estou com 60 não chego a estar 5% então mas é tiro com facilidade perco facilmente este peso há pessoas a perderem eu diria que as pessoas perdem paciência simpática no mínimo 5 quilos no mínimo mas ainda há muito disso sei lá toda a gente perde peso porque a questão é toda a gente diz que hoje hoje em dia isso já é uma estupidez a pessoa deve competir não sei o que mas depois eu vejo toda a gente a fazer mesmo esses drops gigantescos não é complicado é assim a não ser que seja porque 2 ou 3 quilos pronto até é mais tranquilo não é agora quem perde assim aos 10 toda a gente é geral no mundo inteiro são muito poucas eu sou uma exceção as pessoas não têm 3 quilos a mais as pessoas têm 5 no mínimo qual que foi a maior loucura que já fizeste para perder peso na altura de 52 horas não chegaste a fazer nada também muito louco não foi louco foi louco mas ainda agora as pessoas fazem coisas loucas não de ir correr com a impremiável já no pico do calor claro era horrível nem sei explicar não comer literalmente não comia lembro-me de chegar ao Rio de Janeiro íamos ter o campeonato do mundo e faltavam 5 dias não me lembro e eu tinha 54 quilos só me faltavam 2 quilos mas é que era aqueles que não descia era aquele peso que eu treinava e se besse água tinha peso a mais no final do treino é que as pessoas têm que perceber nós temos um estado de hidratação quando estás num estado de privação muito grande o corpo não retém o corpo não deixa sair faz um esforço para reter portanto eu podia treinar à vontade que quase não suava e se eu bebesse água durante o treino ficava com peso a mais era logo portanto essa semana praticamente não comi e lembro-me de chegar aos 52 quilos faltava mais ou menos 2 dias e pensava vou desistir não aguento mais não vou conseguir esperar 2 dias e contar as horas para a pesagem foi horrível mas essa foi a pior vez perdi tinha 10 quilos depois de um treino ou seja tinha mais foi muito mal mas correu bem? era de lá ou não? depois fui visto campeã do mundo como é? ah estou pronto estou com problema mas isso é complicado e lá está agora voltando então atrás estávamos a falar do mestre António Matias e estávamos aqui a falar também ali uma parte em que ele diz uma coisa engraçada que cheira-me que deve ter sido ali naquela parte que tu começaste também a ligar mais à nutrição que é uma coisa que nós falamos muito aqui no canal também muitas pessoas interessam-se muito porque é que os atletas comem e eu saio de uma merenda com chocolate de 2005 no Mundial do Egito queres falar sobre isso? porque é que andavas a comer merendas uma hora antes de ir para o Tatame explica-me lá depois é uma coisa quando falo de alimentação até me assurro porque eu não sou o melhor exemplo para falar da alimentação mas quando tinha a 19 anos nós tínhamos que fazer o campeonato do mundo no Cairo agora as coisas são muito mais organizadas mas na altura a pesagem era no pavilhão e nós tínhamos que ficar no pavilhão para a prova ou seja já não voltávamos ao hotel para o pequeno almoço eu ponhei umas coisas para comer não havia muita coisa que eu pudesse levar porque era um pequeno almoço assim um bocado estranho o que é que a Tatame se lembrou levar uma merenda com chocolate eu fui terceira no Mundial portanto está justificado foi a merenda era mesmo só para te alimentares não era para tu recuperares algum peso que te tivesses perdido não era mesmo só não tenho regras entretanto eu levei e depois perdeste muito peso também estou uma que fica mais sensível e eu levei aquilo comi comecei-me a sentir mal disposta disse olha estou um bocado mal disposta assim mas as pessoas associam ao que estás nervosa é normal estou um bocado mal disposta mas não no primeiro combate a seguir ao primeiro combate para-me a digestão tem para vomitar isto e outra vida esta e outra vida foi horrível foi horrível nunca mais quer passar por essa experiência e depois veio-me do médico dizer para desistir e eu pensei não eu vou entrar eu vou entrar assim se eu desmaiar eu desmaio dentro do tapete mas pelo menos eu sabia que não dava mas veio-me de vomitar tanto tinha dores uns abdominais estava mesmo não é muito agradável mas foi o que aconteceu mas pronto entretanto fui para o combate foi um combate assim um bocado mais estático fui recuperando e depois daí ganhei combate e depois daí consegui recuperar mas foi uma situação muito complicada então mas não tinhas nenhum acompanhamento a nível nutricional como é que isso depois como é que tens gerido a tua vida a nível de alimentação não entretanto uma pessoa aprende agora não queria comer uma merenda antes da competição como ovos tenho uma determinada hora mais ou menos antes de começar a aquecer para comer como ovos como chá durante a competição preparo aquilo que quero comer mas tive algumas às vezes vou ao nutricionista eu acho que eles assustam-se às vezes vou ao nutricionista mas não tenho assim um acompanhamento mas é diferente nesta fase já sei aquilo que devo comer eu fui mais aprendendo por tentativa e erro e acabas por ir lá se calhar também para te aconselhar um bocadinho de coisas mais específicas antes do treino o que é que eu devo comer antes não sei o quê não por exemplo agora quando chegava à competição uma vez que a pesagem é na noite antes eu não consegui ganhar muito peso de um dia para o outro pronto fui ao nutricionista falar sobre isso o que é que eu podia fazer depois percebi que se fosse com mais peso ou seja em vez de ir para a competição com menos de 57 quilos em vez de ir na viagem com 57 quilos vou com um quilo a mais e se tirar esse quilo no último dia seguir o meu corpo retém mais então no dia a seguir em vez de ter só 57 já consigo ter 58 e meio porque ele retém mais pronto são coisas assim o que é bom nessa altura porque também queres desde que não passe os testes 5% não tem que ter porque as minhas adversárias é que os 5% é no início da conversão mas depois podes ter o peso que quiseres ou seja eu consigo ter 58 e meio porque não perco muito peso não retenho tanto elas têm 61 faz muita diferença na hora de lutar ok mais uma pergunta quando perdes um combate barra torneio como te recompões? é assim sou muito competitiva eu odeio perder e é isso que me faz recompor-me é querer a seguir fazer melhor é aquela vontade de começar logo a preparar-me para a próxima competição nós temos tantas competições que nós nem temos tempo para estar não é um erpio agora não tens tempo para ficar deprimida entre aspas não tenho tempo para estar deprimida se eu entrar nesse ciclo as coisas começam a ocorrer sempre mal não é fácil é preciso sermos psicologicamente muito fortes mas também com o ritmo competitivo que temos e com a experiência que temos vamos aprendendo isso não tenho tempo para ficar muito deprimida tenho 2 ou 3 dias que estou chateada estou a reviver demasiado a competição mas depois volto tenho que começar a treinar outra vez já estou a preparar a próxima competição acho que é isso é tentar ver em que ponto é que erramos o que é que podia ter feito melhor e trabalhar nesse sentido e depois pronto e testem que pegar neste tópico mas isso foi um infortunio obviamente para todo o judo em Portugal mas depois eventualmente o António Matias faleceu isto foi tu estavas lá na altura eu tenho ideia foi no balneário foi no dia 3 de janeiro nós tínhamos começado a treinar e nós estávamos assim no treino ele saiu mais cedo e depois já o encontramos morto no balneário e depois como é que foi como é que foi as duas não isso foi um choque isso foi um choque eu tinha 21 anos foi um choque muito grande para mim ter vivido aquela situação mas eu lembro foquei-me naquilo que ele haveria de querer que nós fizéssemos que era continuar a treinar e continuar a ganhar foquei-me nisso e foi essa foi essa a solução focar-me nesse lado naquilo que nós que eu achei que ele haveria de querer que nós fizéssemos que era continuar foi o Tucker Diaco eu não sei bem o que é que foi e mais tarde tu eu tenho ideia diz-me uma coisa tu tens um historial também ainda grande de lesões mais ou menos tu agora nos Jogos Olímpicos do Rio tu tinhas sido operada há relativamente pouco tempo eu passei uma carreira praticamente sem lesões porque eu fui operada em 2004 obviamente eu exinei-me nos Jogos Olímpicos de Atenas e depois tinha o Campeonato da Europa de Júnior e o Campeonato do Mundo se tivesse parado tinha recuperado não tinha sido operada mas também não tinha sido campeã da Europa portanto decidi ok vamos ficava a rebentar o joelho todo mas vou tirar medalhas foi o que aconteceu foi um sacrifício que valeu a pena depois disso passei-me uma carreira que tive algumas razões mas nada que fosse que tivesse a fazer alguma intervenção cirúrgica e em 2015 sou operada ao Cudeville tinha uma compressão do nervo mas a seguir a isso também foi uma recuperação que correu bastante bem e consegui ser lá o Campeão da Europa e logo no ano a seguir seis meses antes dos Jogos Olímpicos rasguei o ligamento da trava interna todo era uma rotura de três em três e não havia hipótese tinha que ser operada foi complicado e a recuperação foi quanto tempo? tiveste quanto tempo sem praticar? a recuperação foi três meses mas eu estava no estágio em Paris a treinar eu lembro de ter consciência que era grave que ia ter que eu logo ali quando aconteceu eu tive a consciência que ia ter que ser operada isto foi numa terça-feira quarta-feira já estava a voltar para Portugal já estava a fazer exames por acaso o processo foi bastante rápido com o clube e com o médico portanto as coisas acabaram por também correr bem por causa disso quando voltei fui logo vista fiz logo os exames e na sexta de manhã se não estou a erro ou sábado já estava a decidir era para operar e na semana a seguir já estava a ser operada e claro tu tens consciência que faltam seis meses uma operação ao joelho para começares a treinar são três e deve ser nestas alturas há bocado estávamos a falar em não parares para pensar nas coisas mas deve ser nestas alturas em que paras para pensar um bocadinho e deve vir-te não é assim no momento em que me lesionei passou-me tudo à frente não acredito não vou jogar o jovem porque foi isto foi a primeira coisa que eu só queria saber se era obviamente se era o atral interno se era o cruzado porque o cruzado a recuperação é muito mais longa eu sabia se o cruzado não tinha hipótese e eu fui muito pragmática eu só sofri depois dos Jogos de Olímpicos porque até aos Jogos de Olímpicos eu bloqueei as emoções todas que pudessem haver eu bloqueei eu fui pragmática eu quero saber o que é que eu tenho que fazer quanto tempo é que é quando é que eu posso começar a treinar e vou retabilizar cada dia vou espremer cada dia como se ao máximo eu fui só pragmática foi o que aconteceu pronto eu comecei a bagul processo a seguir duas semanas depois que era só aquele risco de infecção da cicatriz e tudo mais o organismo está mais em baixo deram-me uma autorização para ir para o ginásio duas semanas depois ia com maletas para o ginásio comecei a treinar no ginásio fazia tudo o que eu pudesse fazer fazia adaptámos mesmo treino de pega sentávamos no banco agora vê-se muito quando os atletas se alusionam nos membros inferiores sentamos no banco vestimos a kimono e discutimos ali estás ali a agarrar para não perder a sensação específica de agarrar o outro agora vê-se muito na altura nunca tinha visto ninguém fazer isso e comecei a fazer isso com o meu treinador e vem pensar a pouco as pessoas já vem pensar que eu sou maluca está sentada num banco para ter ajuda é tipo tricô de ajuda eu vejo muitas pessoas para mim no ginásio tipo coitada mas aquilo era agarrei-me a tudo o que eu tinha eu pensei eu tenho três meses é três meses que eu vou espremer como se não aquilo não eu não quis que o meu cérebro arranjasse uma desculpa para ah ok está a ver agora vazinei-me vou ao jogo jovem até tira pressão não eu quis isto não é desculpa eu queria para mim própria saber que o joelho não há de ser desculpa nenhuma vou recuperar a tempo de estar nos jogos jovem e piquei-me a competir não vou estar se calhar a 100% mas vou estar a 80% chega e então fui super pragmática não tive tempo havia dias que foi complicado lembro-me no dia que a seguir a operação estava a ver um grande PRI acho que era um grande PRI o grande SAM em que eu era suposto estar a competir e estava a ver as minhas principais adversárias a ganhar e o meu joelho ali não esticava tipo quer dizer tinha acabado de ser operada aquilo é forte mas acho que o psicológico foi mais forte do que tudo e fui pragmática eu tenho este tempo eu vou espremer o tempo e influências externas coisas que até possam não ter a ver com judo sei lá filmes livros música onde é que tu agarras-te assim alguma coisa específica tens assim alguns ídolos eu vou tendo assim fases por exemplo eu lembro-me que eu fazia com a francesa que era muito grande e isso causava-me em termos técnicos muita dificuldade porque por ela ser muito grande a maneira como eu agarrava tinha que ser diferente eu tinha muita dificuldade estava sempre a perder com a francesa que foi a que eu depois ganhei nos Jogos Olímpicos e eu sabia que era uma atleta era aquela atleta que ia me pôr fora dos Jogos Olímpicos podia acabar-me com a competição e então tinha aquela opção de ter que melhorar ia uma vez e perdia dois vezes e perdia e eu lembro de estar a ver um livro que era o David Iglesias e pensar é que é esse livro? sabes o que é? sim é Malcolm Gladwell ah Malcolm Gladwell as duas outliers sim eu também li o outliers eu li esses livros todos e estar a ler aquilo e pensar pá que se diz eu sou o David e eu pensar isto esse livro por acaso eu lembro eu pego assim pequenas coisas daquela fase da minha vida eu lembro pegar no livro do David Iglesias e pensar sou o David eu não me interessa que agora tenho menos supostamente que sou a mente favorita eu vou conseguir eu sou o David tens outras ferramentas? eu vou sempre pegando assim algumas coisas que vão passando lembro de estar a pensar quem é que podia estar nos Jogos Olímpicos no pódio e estar a fazer essas pessoas adversárias que podem estar no pódio e pensar isto é ridículo se elas podem estar porque é que eu não posso estar? porque eu posso ganhar então porque é que não posso ser eu? fazer assim estes esquemas mentais mas eu lembro desse livro do Outliers também eu também li o Outliers sim, livros também situações eu por acaso gostava de me lembrar porque às vezes inspiro-me assim coisas que lembro de estar num campeonato do mundo que foi em 2014 e estar a ver um combate de um ataque que é muito conhecido dois um japonês e um ucraniano pensar fogo amanhã o que interessa é só fazer isto é chegar lá ser esta pessoa que dá tudo lutar para ganhar não é para lutar para o medo e acabei por ser vice-campeã por ser vice-campeã do mundo foi um em que os japoneses rasgou o peito ontem estava a ver uns documentáriozinhos para me preparar um bocadinho para ter um bocadinho mais de noção não, não mas tu vês que eu estou a dar tudo e aquilo eu queria ser aquela pessoa amanhã quando eu lutar eu tenho que ser aquela pessoa que está ali a dar tudo sem pensar ganhar ou perder é para ganhar mas estou a dar tudo e por isso há coisas que inspiro-me sou capaz de me inspirar em coisas mesmo básicas que me acontecem assim naquele momento há uma hora agora desse combate do livro do David que foi engraçado isso é muito bom que uma pessoa lembra-se de coisas específicas que aquilo ajudou por acaso agora que estava de me lembrar porque eu tenho assim em momentos que qualquer coisa me inspira se estou a correr mais alguma coisa vai dizendo estamos aqui à vontade queria agora fazer aqui um jeito de brincadeira mas ao mesmo tempo para as pessoas também aprenderem um bocadinho mais sobre o judo eu leigo como sou de judo fui ao youtube à procura de alguns hipons portanto vamos só falar aqui um bocadinho das regras portanto tu entras num tatame e o teu objetivo é fazer hipon que é projetar ou colocar o adversário de costas ou estrangular e ele acaba por desistir fazer chave de braços que é chave ao cotovelo em que tu vais para além do limite da articulação pronto causa dor e mobilizar se mobilizarmos se ele tiver de costas no chão e nós estivermos a controlar sem que ele descontrole nenhuma das pernas ou seja se ele não conseguir mexer basicamente até se pode mexer desde que ele não saia daquela posição de barriga para cima ou seja costas no tapete durante 20 segundos também ganha ou 15 se já tiveres uma pontuação de vasari pronto pois existe o vasari que é quando não é hipon quando não se caís completamente de costas é hipon ganhas o combate se caís assim mais de lado parece mais de barriga mas tocaste com o ombro se for mais lateral é um vasari dois vasaris é um hipon ou seja é vantagem máxima nós ganhamos com dois vasaris ou um hipon quantos minutos é que tem cada round que se diz? combate regular tem 4 minutos em que não é correr cada vez que existe uma interrupção o tempo para tem 4 minutos aos 4 minutos ninguém tiver ainda ganho há um género de prolongamento que é o golden score que não há limite mas quem ganhar marca se vas um castigo não perdes mas se acumulares 3 castigos perdes ok e castigos podem advir de onde? de não atacares por exemplo? os castigos assim os mais básicos se tiveres uma atitude muito passiva se não tiveres se tiveres uma atitude muito defensiva só ao bloquear o outro não fores tu a atacar é suposto que vais castigo que às vezes é um bocado dúbio porque os árbitros às vezes mas pronto é levas castigo pois ok se fizeres um ataque mas não causaste nenhum desequilíbrio ao teu adversário foi mais aquele ataque porque estavas numa situação de perigo e atacaste só para sair da situação levas castigo isso foi um falso ataque não me engano se o outro não teve desequilíbrio nenhum é castigo se saís da área aquilo tem uma área se saís da área é um bocado como se estives a fugir ao combate és penalizado são as suas principais há mais depois se agarras muito tempo pronto basicamente a cobardia mas se tiveres uma atitude muito passiva e combate e ataques fracos és penalizado se saís da área também mais ou menos assim depois existem as especificidades que são das pegas se pegares de determinada maneira muito tempo és penalizado mas o mais específico é isso uma pergunta que eu tenho quase a certeza que muita gente e hoje em dia a malta também está toda muito apaixonada pelo jiu-jitsu vai perguntar nem sempre vocês desenvolvem luta de chão no judo quando é que desenvolvem luta de chão quando é que quando é que existem as chaves não por exemplo quando se fazemos um ataque não sempre há atletas que que são mais fortes de pé outros atletas que são mais fortes no chão mas sempre que há uma oportunidade eu faço um ataque e vejo que há ali um momento para conseguir apontar logo no chão sigo porquê? porque no jiu-jitsu nós tivemos muito tempo de paragem é mateo ou seja interrompe-se o combate e volta-se no jiu-jitsu eles continuam mais na mesma posição nós não se houver muita inatividade interrompe-se o combate e luta-se de pé mas depois disso parte de cada atleta às vezes também se estiveres muito cansado a luta no chão também desgasta muito se não tiveres logo a certeza que vais pontuar ali não arriscas tanto desgastar porque achas que és mais eficaz de lutar de pé mas fazemos as duas coisas mas há um bocadinho aquela percepção do árbitro do juiz também em ver que a pessoa está a desenvolver se vê que está a tentar desenvolver ali uma chave um estrangulamento se diz que é só rolar só para perder tempo eles vão interromper porque também às pessoas se eu estiver a ganhar se eu posso começar a enrolar para perder tempo levar de um lado para outro só para perder tempo eles vêm e interrompem o combate eu tenho que mostrar iniciativa e eles têm que ver que vai dar alguma coisa ali que obviamente está quase e temos depois um bom exemplo de um vídeo teu mas ainda não vou colocar agora já digo daqui a bocado ao Pissarra para colocar no entanto queria então mostrar esta brincadeira que eu fiz foi ir buscar cinco ipons diferentes lá está eu como leigo não tenho noção qual é que é o mais difícil isso também depende da pessoa se calhar vais dizer mas seria engraçado relatares minimamente olhando para cada um deles qual é que tu achas que seria mais difícil portanto vamos ver então a intro deste jogo Escola de Judo não é essa a intro meu querido o melhor ipon isto és tu e aquele sou eu a cair pá está gira então podes meter passa aí então o primeiro ipon ah o Teddy é 10 vezes campeão do mundo pois é fraquito fraquito isto aí é numa fase de exaustão grande não é falta um minuto e 48 pá que é mau combate pumba Ushimata Ushimata é bonito bom não é foi em Paris este é em Paris este é o grande sábado que eu estava a dizer ok podes meter o segundo vamos passando todos que assim vais tentando dizer mais ou menos para ti com a experiência que tens qual é que teria um grau dificulado mais complicado isto também é Ushimata não é Ushimata é o mesmo mas tu com Ushimata podes prender a perna da outra pessoa ou não Ushimata normalmente a tua perna vai no meio da perna da outra pessoa e se parares a anca vai mais de baixo está no centro de gravidade mais de baixo do que a outra pessoa ok tu tiras o centro de gravidade da pessoa ok coloca lá o terceiro então ah tu estás aqui este Ushimata este aqui parece uma placagem isto é tipo ele engancharia a perna por lá de fora e está a fazer pressão no tronco pode equilibrar mete só mais uma vez mete só mais uma vez para perceber essa questão da perna que ela está a dizer do enganchar a perna ah não vocês não conseguiram ver olha ele tenta Ushimata e depois mete enganchar ali para trás olha do lado esquerdo está vendo ah pois é pois é e faz pressão nas costas para desequilibrar para aquele lado este tipo de técnicas para agora também sejamos francos muitas destas técnicas por muita técnica que tu tenhas se não tiveres uma grande força não o Ju tem de ter força o ideal é tu com a força chegar já que aumentem que as coisas fluem isto aqui é técnica isto aqui não é só força isto é técnica pois sim mas há sempre aquela coisa de quem tem técnica pode ter 50 quilos e o outro tem 100 quando eu digo que tem ácido lático durante os combates as pessoas ficam surpreendidas eu não percebo claro que tem ácido lático eu estou a agarrar uma pessoa a outra pessoa também me está a agarrar estamos os dois a fazer em constante preensão em constante tensão ninguém quer ninguém está ali relaxado à espera de deixar com outro ataque portanto é muito cansativo se mostrar aí o último como é que chama esta técnica? nós chamamos frente e trás o nome mais fácil do que o japonês acho que pode-se considerar uma tendência no técnico ai é que aganda epá com que caralho destes 5 eu gosto desta esta deve ser a mais difícil de aplicar o shimata é aquela que que é muito técnica é mesmo não é toda a gente que faz muito bem o shimata mas eu agora preferi esta espera aí o pisarro está a me dizer que faltou muito isto é quase uma finta ele afins que vai tacar para a frente e ele reage para trás e ele mete-lhe a técnica para trás pois eu ontem no documentário estava a ver também agora devemos só ver esta aqui já te digo o que é que eu ia dizer coloca lá outra vez ah boa slow-mo lindo que a outra estava a tentar uma cena e perdeu o equilíbrio e ficou na perna esquerda lá está é porque isto isto aqui nós chamamos de ashioaza ashioaza é chamado de ashibarai ashioaza trabalho de pés de pernas e para quem gosta de judo é mais bonito porque tu tens que saber tu tens que conseguir apanhar o timing não é a força portanto eu votava nas duas últimas é? as minhas preferidas são as duas mais tecnicamente mais se calhar se calhar o uchimata é mais comum o uchimata é muito técnico mas também temos que ver temos que ver o contexto por exemplo a penúltima ele finge que vai até cá para a frente quando o outro reage ele faz para trás apanha o tempo e apanhar o tempo é muito tens que ser bom não é só uma questão de ter mais força tens que ser bom ou do outro ter menos nível tens que ser bom e há aqui um bocadinho de uchimata é uma técnica eu gostava de saber o uchimata é uma técnica muito é bonito é uma técnica muito conhecida no judo acho que toda a gente gostava de saber fazer e o existe aqui um bocadinho de uchimata também nesse sentido que é tu muitas vezes estás a lançar ali uma espécie de um isco para um lado mas já estás a pensar duas jogadas à frente não é? não claro nós temos que combinar as técnicas e temos que combinar os desequilíbrios eu faço uma ação para provocar uma reação e depois vou jogar com isso como na penúltima técnica ele faz faz que vai atacar para a frente o outro para não cair para a frente a reação é é ir para trás se eu te empurrar a tua reação natural é querer ir para a frente para te equilibrar pois exato nós temos que jogar com estas e isto é que é bonito no judo é tu teres esta facilidade porque tu chegares ali e vês que uma pessoa fisicamente é muito mais forte e por causa disso consegue-se impor tecnicamente para nós não é tão bonito diria assim não é tão é mais bonito estes momentos em que tu vês que a pessoa tem que se sentir bem o judo tem que ter essas sensações mais apuradas para conseguir ganhar eu prefiro agora queria passar então a alguns dos teus melhores momentos e quero que me digas quais é que são as técnicas porque aqui já foram técnicas diferentes tem ideia que há aqui o vasaris pelo meio ia dizer o wasabi e posso na igreja foi bom e posso na igreja é que Deus tu colocas-te ali numa posição pronto colocas-te bastante baixinha não é e ela tem que passar literalmente toda por cima para baixo dela para lhe tirar o centro de gravidade e que os braços faço a passar por cima de mim deve ser das mais difíceis tecnicamente ainda por cima tens mesmo que meter o teu pá eu gosto eu acho que tecnicamente sou boa não cá agora tens muito que aprender por acaso modéstia à parte que chega de modéstia nem vê-se vê-se no teu olhar vê-se isto é semelhante a outra mas a forma de agarrar é diferente o movimento de pernas é semelhante quem é que manda aqui quem é que manda aqui foi isso que eu disse quem é que manda aqui lindo porque eu vinha de uma época não estava a sair ao meu nível e ganhei com o combate e passei para a final por isso é que eu disse quem é que manda aqui esta foi uma atleta com quem já tinha a outra anterior eu tinha sido uma atleta com quem já tinhas já lutei muitas vezes não, não já lutei muitas vezes ah, a outra adoro-se-me pois vocês devem se encontrar muitas vezes isto foi o quê? foi demasiada potência isto foi semelhante às outras que eu já fiz às outras duas que passaram mas como foi tão potente e no fim não controlei bem as pegas ela passou por cima com tanta força então não pontua não, não pontua eu tinha que ter controlado as mangas até ao fim olha aqui eu tinha que ter conseguido ir com ela só que foi tão potente que não deu tinha que ser menos potente depois ganhei depois que ela quase deu-me mortal vaga mas eu ganhei eu ganhei depois isto também são todas semelhantes são todas as mesmas a prática eu acho que a última que vamos ver deve ser a última para mim a mais arrepiante isto é imponcionaga também imponcionaga porque ela não caiu logo mas tu destes-lhe depois o encontrão esta para mim é melhor isto é incrível não devia estar a rir esta chave de braço mãe do céu acho que é fixe não lhe partiste o braço para não 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 mas ali uma pessoa também tens que marcar a posição o que é que foi aquela primeira técnica antes da chave é um tomo enagi em que tu como é que eu ia te explicar tu deitas-te no chão dizendo isto de uma forma simples deitas-te no chão e ao mesmo tempo deitas-te no chão e ao mesmo tempo com os braços fala vir para cima de ti ou seja eu vou por baixo e faço-te vir para cima de mim e com os pés ao mesmo tempo com as mãos com os pés faço-te passar por cima pois é quase que com a perna e com os braços direcionas às vezes perdem um bocadinho o controle da direção que é o que acontece foi o que aconteceu ela consegue escapar e cair de barriga só que ali o que aconteceu é que eu continuei agarrada ao braço eu direcionei alarguei no fim uma das mangas acho que foi o que aconteceu ela cai de barriga mas eu nunca alarguei aquele braço pois já é uma questão de reagir rápido e passar-se para a posição de chave foi o controle do braço acabou por ser a chave daquele momento foi eu faço a técnica obrigo-a a tomar uma reação ela não cai mas também não conseguiu controlar o braço foi giro foi campeã da Europa muito bom mais perguntinhas da malta qual o teu maior sonho neste momento nowadays neste momento o meu maior sonho o meu maior sonho é continuar a ganhar a medalha nos grandes eventos eu tenho agora o campeonato do mundo não diria que é um sonho é um objetivo campeonato da Europa e jogos de jovem picos do próximo ano que são em Tóquio acho que tenho que estar a trabalhar para ganhar mais uma medalha não estou não estou como estava antes em termos de favoritismo vamos dizer assim não é a mesma coisa não estou na mesma posição que estava antes de jogos de jovem picos do Rio mas lá está isso não me afeta nada os objetivos o meu objetivo será e se é um sonho o meu objetivo é ir aos meus últimos jogos olímpicos são estes desculpa não estou por ser quando estás a dizer que não estás na mesma posição referes-te ao quê? não em termos de favoritismo se formos a ver os resultados que eu estava a ter naquele ano antes dos jogos olímpicos mas isso não me afeta nada o meu objetivo o meu sonho é ir aos jogos olímpicos tirar mais uma medalha e tu sabes que isto é um jogo que a qualquer altura as coisas podem subverter quem estiver bem estiver mais confiante e se preparar bem tudo pode acontecer eu sei que tenho capacidades para chegar lá e voltar a fazer as coisas acontecerem portanto esse é o meu objetivo e agora como é que é um dia teu de treino a malta gosta muito como é que é o teu dia a dia o dia é eu acordo normalmente uma hora e meia antes do treino preparo as minhas coisas dormes bem? tu dormes muitas horas? eu não duro muitas horas mas eu duro muito bem sou uma pessoa que vou dormir e adormeço rápido e descanso bem oito, nove horas normalmente eu acordo para ir às nove às vezes um bocadinho antes acordo às nove nove e um quarto amanhã faço uma escovação depende da época do momento do tempo antes da competição depende isso depende para o treino que vamos fazer se faço força máxima se faço potência hoje é potência fazes mais baseado em tipos de movimento ou fazes mais baseado hoje é peito e costas amanhã é pernas como é que fazes o teu split não, há treinos que também faço pernas com tronco nós temos de trabalhar tudo um pouco e nós trabalhamos os grupos musclares que são aqueles que também usamos no judo mas de uma forma geral trabalhamos tudo no início da semana depende no fim da semana normalmente faço muito treino de resistência de força explosiva nós temos de ter força e temos de conseguir manter essa força explosiva porque temos de conseguir superar sermos rápidos o suficiente para tirar o nosso adversário do chão mas temos de conseguir manter isso durante ao longo da competição e ao longo do combate ou seja temos de conseguir recuperar bem de um ataque para o outro isso também se trabalha na musculação mas pronto de manhã treino na musculação e ao fim do dia às 7h30 7h45 começa o treino de judo que inclui não só a parte técnica mas como a parte técnico-táctico ou seja não estou só a repetir as técnicas tenho a melhorar mas estou a fazer coisas específicas onde é que eu tenho que agarrar consoante este adversário que pega que eu tenho que bloquear e depois lutamos temos mesmo a luta e a luta pode ser olha chamada randori randori são 4 minutos eu e tu estamos a lutar geral não há assim um objetivo específico a não ser ganhar ok mas normalmente temos objetivos por randori ou imagina 2 minutos 2 primeiros minutos tu estás a ganhar e eu tenho que virar o combate nos últimos 2 minutos eu estou a ganhar e eu tenho que defender pronto fazemos randoris muito específicos preparamos as coisas de forma específica eu digo sempre que por exemplo no nosso treino eu digo sempre não é para quem quer aprender junto não é assim tão agradável para quem quer aprender junto pois é muito segmentado vocês têm que segmentar é isso porque é muito exigente a nível físico e psicológico não dá para chegar lá e estar a fazer aquele treininho só para cumprir nós temos que estar sempre concentrados nos objetivos do treino mas pronto é assim de manhã tenho a parte de musculação e ao fim do dia tenho a parte útil isto durante a semana e terminas tarde quer dizer não termino muito tarde termino muito tarde tipo que é 11 da noite 9 e o treino normalmente acaba às 9 e 45 depois às vezes mais às vezes são 2 horas às vezes são mais então bota a pé não faz mal me disseste não sabias ficar até a final 5 já sem kickboxing 9 e 45 às vezes 10 depois aquela parte de alongar ir para casa tomar banho jantar deite-me aí por volta da meia-noite ok eu não sei se conseguia se eu terminasse às 10 eu também sou notiva que por natureza chegava à casa ia ficar tipo nunca mais tento sempre não dormir assim muito tarde meia-noite meia-noite pouco não te eleva um bocadinho os níveis de adrenalina quer dizer também já estás em piloto automático é que uma pessoa também está tão cansada e sabes que no dia seguinte vais ter que acordar para ir para o ginásio olha não dá vontade de estar ali a gastar a hora e na semana antes de uma competição deve haver alguma espécie de descarga não é? acabas por não ter uma semana típica na semana de competição imaginemos que eu compito na sexta faço dois treinos de judo segunda e terça e possivelmente faço um treino de musculação que é potência que a carga em si não é muito elevada temos é que fazer as coisas rápidas os movimentos rápidos mas é isso dois ou três treinos de judo e um treino de musculação mas já mesmo a quantidade o volume de treino do judo também é menor ou seja, é mais curto e mais intenso pois, ok é isso pois, para manter as fibras explosivas mas ao mesmo tempo não temos de estar rápido temos de estar ativos mas é mais curto para termos mais tempo de recuperação tu deixas o teu cardio para a aula para o treino neste caso de judo ou fazes mais cardio além disso? o judo em si e o treino como está estruturado também exige que desenvolvemos 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 essa capacidade mais fácil assim que possamos desenvolver essa capacidade mas também eu faço no ginásio eu tenho algumas lesões crónicas na lombar portanto já há muito tempo que não corro tem pessoas que brincam comigo mas eu faço elítica mas faço de forma intensa porque o impacto da corrida já não é bom para mim portanto já não faço isso mas eu costumo dizer que agora tive um combate no campeonato da Europa de equipas em que eu estive há 13 minutos que é surreal é uma coisa espero que nunca mais volte a acontecer mas ganhei mas espero que nunca mais volte a acontecer foi surreal e eu digo sempre estão a ver a elítica funciona diz que eu dei o meu máximo a malta goza com a elítica porque pronto é habituada àquela coisa mas a elítica a dar o máximo amanhã tem elítica amanhã tens elítica tem técnica e elítica e outra coisa que eu sei que também fizeste é que tu entretanto também te licenciaste já terminaste há uns anos o curso de educação física portanto tu sentes que também acabaste por ganhar mais ferramentas para conseguir tu próprio modelar o teu treino és tu que faz o teu treino de musculação ou é alguém não, não é o meu treinador é o treinador eu tenho um treinador que faz isso de forma específica quem é o teu treinador? Jorge Gonçalves em Portugal e na seleção é o Gottsnoda e é o que me faz que me prescreve o treino mas claro tenho muito mais consciência e depois mesmo com a experiência toda que que eu já tenho de alta competição eu sei quando é que porque o treino tem que ser sempre adaptado é apanhado mas tem que ser sempre adaptado não é uma coisa rígida chegas ao treino e há aquele aquilo aquela estás estruturado daquela forma mas se não tiveres em condições ou não dormiste bem ou alguma coisa aconteceu ou se estás com alguma pequena lesão tens que adaptar não podemos entrar naquele sistema de que tens que fazer tudo tens que adaptar o treino é mesmo isso é haver um plano em que tu segues mas que tu também adaptas e eu com a idade já tenho essa já tenho essa consciência estás com quantos? desculpa 33 vou fazer 34 em dezembro é assim acho que tudo bem né um bocado de queimada apanha um bocado de som última pergunta até porque eu sei que tens que ir para o treino não é? sim vou fazer uma discussão coisa tão fora da norma para ti tens que ir para o treino e quero-te agradecer mais uma vez por ter estado aqui connosco este bocadinho já estava há imenso tempo eu juro-te que eu estar também atrás de ti eu pá às vezes penso que as pessoas pensam que eu tenho má vontade mas não é complicado não de todo eu percebo também viajo muito e quando venho quero estar com meus amigos e atacar a minha família é complicado claro que sim como é óbvio e os vossos pequenos momentos de descanso têm que ser mesmo descanso porque vocês entram em modo já te aconteceu por exemplo que estás a dormir e estás a fazer tipo já me aconteceu em viagens em viagens às vezes no avião a seguir à competição às vezes venho com espasmos e agora já tenho uma técnica meto as mãos sempre dentro do cinto meto o cinto e meto as mãos dentro do cinto para não vir a dar cotovadas a ninguém para acordar a dizer eu vim para ficar assim como é foi essa cena do eu vim para ficar isso surgiu-te do nada não foi? foi, surgiu-me ou estava planeado já isto vai ser a minha imagem de marca a partir de agora não, não estava não estava aquilo se eu ganhasse aquele combate eu passava aquilo era a repuscagem o combate com a francesa exatamente se eu ganhasse aquele combate eu ia lutar pela medalha de bronze se eu perdesse o combate eu perdia eu saía da competição então quando eu ganhei o que me ocorreu foi eu vim para ficar na competição claro, claro era isso que eu queria dizer eu vim para ficar sim não ias ficar no Brasil para sempre não era tipo não és tu que me vais para fora da competição foi uma coisa que me saiu eu vim para ficar porque aquele combate era mesmo decisivo foi engraçado e há outra coisa que tu fazes também que é três saltos ou é dois tu fazes assim dois ou três saltos com os joelhos ao peito isso começou quando? isso é o quê? desde sempre agora tenho de saltar de mentes porque lá está este problema da lombar às vezes tem que tem que ter algum cuidado e isso ajuda-te a entrar em estado? sim é tipo uma rotina eu não sou supersticiosa não é que se eu não fizer aquilo acho que vou perder não tem nada disso eu muito cedo percebi que não tinha que ser nada supersticiosa depois esqueci eu pensava não sempre estas calções desta t-shirt depois esqueço-me das calções desta t-shirt isto vai-me afetar não deixa-me algumas superstições quando era muito nova não tenho mas tenho algumas rotinas de competição para entrar no meu estado e antes de lutar mesmo quando entro para o tapete gosto de saltar três vezes tipo imagina era duas e vai só que agora comecei a saltar na última competição só saltei uma vez por causa disso das costas e tu és aquela pessoa e tu és aquela pessoa que está mais ou seja a tua preparação mesmo uma hora antes do combate ou meia hora antes do combate aquilo mesmo pré 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 tu estás a ouvir a tua música e a fazer coisas ou a aquecer de forma um bocadinho mais explosiva ou estás mesmo muito a zen eu tenho é assim quando eu chego eu até me considero que sou bastante descontraída eu chego tenho o meu momento gosto de falar com as pessoas com o resto da equipa e tal estou a vir a ligar-me a pôr o tape quando aqueço estou a aquecer estou 100% focada no aquecimento porque é importante entrarmos para lá já bem ativos mas faço o meu aquecimento ouço a minha música mas estou muito descontraída posso estar a ouvir música tiro os fones falo com um falo com o outro quando é ali mais ou menos 30 minutos antes do combate começo a ficar mais focada em mim ouço música de uma forma mas se calhar interage menos aqueles 30 minutos faço o combate venho gosto de ter aquele momento de descontração tiro o fato falo contra a gente interage um bocado penso naquilo como é que foi o combate gosto de estar descontraída porque concentração gasta muita energia e é preciso também termos sermos inteligentes e saber quando é que é para estar concentrados e quando é que temos que ter claro que as pessoas são diferentes mas quando é que é para ter o nosso momento em que estamos relaxados e em que estamos mais descontraídos porque uma competição dura o dia todo eu não posso estar o dia todo com o mesmo foco com a minha concentração porque é um desgaste enorme eu tenho que estar muito concentrada quando vou competir e quando estou dentro do tapete então eu tenho esses momentos em que sou muito descontraída brinco, rio-me e depois meia hora antes começo a concentrar-me mais tal como tu disse e estamos mesmo mesmo perto de terminar tenho aqui uma uma coisinha muito rápida que é a primeira coisa que estou a correr são perguntas rapid fire ainda bem ainda bem isso funciona melhor quando pessoas dizem isso primeiro qual é que é a palavra que mais odeias? a palavra que mais odeias? estás a ver? sou bem da mãe nisso a primeira coisa que estou a correr eu acho que é tipo não consigo pronto não era uma frase mas eu percebo é não não ou tipo não consegui o que é que te dá mais gozo? o que me dá mais gozo? ganhar quando ninguém está à espera é lá tipo underdog boa 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 que som ou barulho tu odeias? não gosto quando aquele barulho está a arrastar o pé assim na terra no chão mas quando é na praia aquela cena na praia não assim na rua não gosto não gosto do barulho do comboio também detesto o barulho do comboio detesto acho que se tiver que escolher um é esse o barulho do comboio não gosto é tipo quando está assim muito perto a passar não gosto faz-me impressão e aqui onde estamos há aqui um que passa imagino fogo não gosto do barulho do comboio parece vai tudo abaixo sem ser aquela que tu tens hoje em dia que outra profissão gostarias de tentar? sem estar ligado ao desporto? pode estar ligado ao desporto gostar de ser surfista gostar de ser surfista? tu surfas? eu não surfo uma vez por outra que é uma coisa assim mas gostava mas eu sou claustrofóbico e então quando caio dentro de água isso também me afeta ah ah o caio dentro de água mas o bar é muito grande não te afeta não mas é aquela sensação não tens controle evitas elevadores e cenas assim também? eu estou um grande mariquinhas com essas cenas podes admitir à vontade não tem problema a gente admitir eu fico com ansiedade só de pensar nisso eu ando de elevador mas tem que ser uma coisa controlada se eu vir que aquilo está a demorar muito ou isso eu saio e vou a outras escadas no outro dia um elevador onde eu estava com amigos mas parou se parar eu passo e eu fiquei tipo ah é ah é eu comecei eu de certeza que fiquei branco não é uma pastrafóbica eu de certeza fiquei aflito tem cuidado não evite mas tem cuidado qual ou quais os teus maiores ídolos? podem ser olímpicos ou não? os maiores ídolos? eu sempre admirei bastante o Cristiano Ronaldo se tivesse que pensar não diria que tenha sido mas tenho pessoas que admiro bastante lembro de ter de admirar bastante a Fernanda Ribeiro lembro de ter assim essa referência muito grande o Cristiano Ronaldo depois mesmo a minha irmã também tenho assim pessoas que são referências para mim que eu conheço e conheço a história conheço a história das pessoas e são referências para mim que ninguém conhece de lado nenhum mas que são referências para mim pessoas que tiveram comigo na seleção nacional que eu vi superarem a algum momento mais conhecidos Fernanda Ribeiro Cristiano Ronaldo gostava muito do Michael Jordan também eu sempre gostei dos top tem que ser esta é difícil agora qual é que é o teu clube do coração? o Benfica sempre fui eu acho engraçado quando as pessoas me perguntam se eu sou do Benfica foi que estou lá há 12 anos podias não ser podia ser eu sou do Sporting é o clube mas eu sempre fui no futebol torço pelo Sporting contudo a minha família é mesmo Benfica sempre fui do Benfica até tenho um sobrinho que vai fazer 2 anos e eu já disse fica portanto é mais um já fui já fui lavagem cerebral uma música favorita uma que te ocorra eu sei que é de avisar tanto a música mas eu sou de dizer agora a minha música favorita música ou banda pode ser banda? banda não não tenho assim o que é que está no teu carro o que é que estás ouvindo o que é que ouves no carro o que é que ouves eu gosto ou que te dê pica para treinar Shawn Mendes e eu ouço música muito de calma eu gosto de tudo um bocadinho não consigo escolher assim uma coisa mas eu gosto muito depois às vezes vou no Spotify procuro lá músicas que gosto que não conheço nem conheço a banda e meto na minha vista faço Shazam então é cenas e mais soft e um filme? um filme um filme isso é difícil porque eu nunca me lembro das coisas que são tipo as preferidas depois sai daqui não há nenhum filme de judo por acaso há um brasileiro e depois chego aqui ao carro e vou-me lembrar daquilo que eu queria dizer filmes depois mandas mensagem e eu digo às pessoas eu gosto de ficção não sei vais mais para ficção não? o teu género é mais ficção eu também gosto daqueles daquele era um clínico de DiCaprio que ele estava numa ilha a ilha? esse também ah o Shutter Island o Shutter Island o Shutter Island sim eu gosto é assim destes filmes como é que era o outro? como é que era o outro? que eles entravam tipo em várias dimensões ah o Inception Inception nós estamos a dizer o nome sempre em inglês mas eu já disse o nome sempre em português mas esse por acaso o da ilha também gostava mas pronto assim filmes que eu tenha que pensar depois vou chegar ao carro e vou-me lembrar de todos e depois me mando uma mensagem comida favorita? comida favorita eu digo sempre que é bifes com cogumelos e natas mas eu gosto assim bom bife boa carne isso é o que eu gosto exercício que mais odeias? pode ser de ginásio ou pode ser do judo? odeio metido ao peito odeias o clino metido ao peito? odeio porquê? detesto cansa-me imenso atrofia? odeio remada eu sou muito mais forte a empurrar ah és mais forte a empurrar? por causa disso também isso é típico nos judocas isso é típico por causa do grappling detesto puxar detesto a sensação de puxar acho que também pelo meu estivo de judo mas eu detesto musculação a sério eu treino imenso eu estou a dizer isto e as pessoas pensam ai fogo não treino nada não eu faço muita musculação se calhar é por causa disso que eu detesto a musculação mas eu faço e faço bem bem quer dizer esforço-me dou-me ao máximo e fazes como uma atleta mas testas a musculação mas pronto é ser metido ao peito e o exercício que mais adoras? de musculação? pode ser de musculação ou pode ser de judo? de fogo já estamos na musculação eu gosto de lutar é o que eu mais gosto gosto de lutar não mas então é tão na musculação qual é que é o exercício que mais adoras? ou o que tu vá que Mendes este é o que me dá mais prazer fazer ok que Mendes odeio que Mendes odeio supino 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 é como a pissarra qual a vitória que te deu maior felicidade? os teus jogos do Rio? a medalha nos Jogos Olímpicos do Rio a ser perto da campeã de Europa que foi aquele vídeo que nós tivemos ali que eu fiz a chave de braço foi quando eu fui perto da campeã de Europa e foi mesmo a grande eu vim de uma operação foi espetacular como aconteceu e agora também esta medalha eu não vou escolher uma medalha mas vou dizer essa de ser campeã de Europa e ser medalha de bronze nos Jogos Olímpicos já pá é difícil porque não vou estar a dizer que as outras todas os mundiais mas agora também ser vice-campeã de Europa de equipas era algo que eu queria não tinha assim um resultado importante na seleção nacional com equipas e acho que vivemos tantas emoções naquele dia tanta superação que foi algo que me marcou também última pergunta de todas e que também foi uma pergunta de uma fantua onde é que te vês daqui a 10 anos daqui a 10 anos prometo que é a última agora não tenho não consigo responder a isso porque nunca faço assim planos de longo prazo isso para mim é muito longe mas tu a cena de tirares o curso também e de licenciares em educação física já foi algo também a pensar no futuro não é? não sim para mim o mais importante foi eu preparei-me sim eu consegui a desculpa tenho que dizer isto é que uma atleta de alta competição a tirar um curso ao mesmo tempo é de louvar sim mas é possível as pessoas têm que dediquem-me só àquilo ao curso quando ia à universidade só estava a estudar e a treinar não tinha assim muita vida para além disso mas fiz também a pós-graduação em gestão e marketing do desporto e para mim o importante foi isso como treinadora a divulgar um pouco mais a modalidade eu não quero ser eu sei o que é que eu não quero ser eu quero ser uma pessoa que aproveita as suas capacidades e as suas valências que eu acho que posso fazer muita coisa bem e tenho capacidade de aprender não é que eu saiba tudo mas é que estou disponível para aprender e adaptar-me facilmente a coisas diferentes quer-se ter uma profissão não quer fazer só uma coisa não quer sentir presa quer ter a liberdade de expressão e de opinião quero sentir que as minhas ideias contam portanto eu tenho critérios para aquilo que será o meu trabalho agora se for treinadora se for trabalhar mais na área da gestão desportiva tem que ser um trabalho e num sítio em que eu sinta que tenho a liberdade de expressar as minhas ideias e que aquilo que aquilo que eu sou conta não quer ser só um rosto para nada acho que as minhas ideias eu tenho que ter a liberdade para as impor também e acho que o mais importante é isso eu preparei-me bem para uma competição eu preparei-me bem para quando a minha carreira de alta competição terminar eu sei que venha aquilo que vier acredito que vão surgir propostas eu digo sempre se não surgirem eu tenho duas mãos duas pernas não há problema vou trabalhar sem dúvida vou ser proactiva mas acredito é que estou preparada para aquilo que está para vir isso é o mais importante depois as coisas que surgirem eu preparei-me bem também para ter a liberdade de escolha para não ter que acabar a alta competição e ter que ir a procurar um trabalho rápido está tudo organizado para quando eu acabar a alta competição ser livre isso é aquilo que é mais importante para mim é ser livre e feliz Thelma muito obrigado foi mesmo inspirador a sério uma pessoa vê-te a falar e percebe logo o mindset com que tu entras no tatami o tatami da vida também é muito importante não é? Malta existe um livro desta senhora que é Garra em que ela explica as várias fases da sua vida as dificuldades que passou também que às vezes as pessoas não dão esse valor a um atleta de alta competição e as glórias também e também algumas das derrotas que também acontecem naturalmente no percurso quero agradecer vocês todos por estarem aí desse lado e não sei se há alguma coisa que queiras dizer à malta que está agora a começar imagina que alguém quer ser a Telma Monteiro do amanhã qual é que é o melhor conselho para vos dar? não quero a criançada não quero não estou para a sério acho que quando eu comecei a fazer judo eu não quis ser ninguém lá está tinha essas referências o Cristiano Ronaldo era da mesma geração que eu portanto fui acompanhando óbvio que me inspira tinha muitas referências também no judo sabia quem é que eram as mais medalhadas a nível mundial e tinha sempre esse patamar que eu queria ultrapassar mas eu não queria ser ninguém eu queria ser a Telma Monteiro que um dia as pessoas iriam querer ser mas eu não quero que as pessoas queiram ser a Telma Monteiro acho que sou um exemplo em muitas coisas de empenho de dedicação de resiliência eu considero que sou um exemplo mas acho que cada um tem que tentar ser o melhor de si esse é o melhor conselho que eu posso dizer é não ter medo de falhar não terem medo de falhar e quererem tentar ser a melhor versão deles próprios se fizeres isso pá vai chegar muito mais longe do que se quiseres ser como eu traçar o seu caminho eu ainda não fui campeã do mundo não sei se vou ser ou não mas imagina eu não fui campeão olímpica portanto porque é que querem ser como eu ou seja há sempre alguma coisa porque almojar mesmo com alguém se tu quiseres ser como alguém esse é o teu limite se tu quiseres ser o melhor que tu podes ser não há limite tu não conheces aquilo que vai acontecer daqui a 10 anos portanto acho que cada um tem que e se quiserem seguir-me de alguma forma é só como pessoa que se empenha que sempre foi trabalhadora e resiliente só nesse aspecto ser como a Telma Monteiro não é preciso só há uma pessoal só há uma Malta muito obrigado por estarem desse lado obrigado pelas vossas perguntas isto foi muito enriquecedor e agora esta menina tem que ir para o trânsito daqui a bocado não há medalhas para ninguém tchau um abraço até à próxima que o seu chão pôs e 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 Legenda por Sônia Ruberti